Fala, galera! E nessa aula aí de hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz a projeção de Hall a partir da projeção de Fischer para um determinado carboidrato, tá? Então, para a gente dar esse exemplo aí, para a gente começar essa aula, eu vou dar como exemplo a molécula de glicose. Essa molécula de glicose, ela é formada aí, ó, vamos contar os carboninhos por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Se ela é 6 carbonos, ela é uma e-exose, né? Lembra, gente, que o oze, oze vem da questão de ser um açúcar aí, tá? Os açúcares normalmente eles vão receber esse nome aí, exose. E se você olhar também, ó, esse grupo aqui é um aldeído, né? Então ela também pode ser classificada como uma aldose de aldeído, tá? Mas vamos aqui ao foco, o que a gente quer, que é fazer o quê? Passar da projeção de Fischer, que é essa projeçãozinha aqui que a gente está vendo, para a projeção de Hall Para começar isso daí, primeira coisa, eu já colori diferente esses dois oxigênios aí, são eles que a gente vai ter que prestar atenção. É nesse oxigênio aqui, deixa eu colocar de preto para não ficar muito vermelho. Então nesse oxigênio aqui, e nesse oxigênio aqui que eu coloquei de vermelho aqui, tá? Por quê? Porque eles que vão ser os caras que a gente vai ter que prestar mais atenção aí quando for fazer a projeção de Hall, tá? Para fazer essa projeção, primeira coisa, né? A projeção de Hall é aquela projeção em que a cadeia carbônica, ela fica fechada. No caso desse açúcar aqui, ela vai se ciclizar, né? Num açúcar de seis membros aí, ela vai se ciclizar formando um anel de seis também, mas não vão ser seis carbonos. Toma cuidado com isso, tudo bem? Tem que ver aonde que vai se ciclizar o oxigênio da sua situação aí. Deixa eu desenhar bonitinho aqui. Então, você desenha um anelzinho deitado. Nessa parte de cima aqui, ó, eu vou dar uma apagadinha aqui. Aqui vai ficar um oxigênio. Nessa posição de cima à direita, você vai colocar um oxigênio. Quem que vai ser esse oxigênio? Esse oxigênio, eu vou colocar ele da corzinha que tem que ser aqui, ó, vermelhinho. Ele é esse oxigênio vermelho aqui, ó. Por quê, gente? Porque esse oxigênio vermelho, ele que realiza o ataque a essa carbonila aqui. A essa carbonila aqui. Quando ele ataca, quando ele ataca, essa dupla ligação aqui, ela vai para o oxigênio. E esse oxigênio aqui, ele vai receber o hidrogênio, tá? E por isso que esse oxigênio, olha, que atacou aqui, ele está ligado, então, aqui a esse carbono. Se a gente for numerar o carbono, o carbono 1 está aqui, ó. Olha o carbono 1 aí. O oxigênio atacou o carbono 1. O oxigênio vermelho atacou o carbono 1. O oxigênio vermelho atacou o carbono 1. Tá? E aí, agora a gente começa a colocar... Vamos colocar o númerozinho nos carbonos aí. Aqui é o carbono 2. Aqui é o carbono 3. Aqui é o carbono 4. Aqui é o carbono 5. E o carbono 6? Não são 6 carbonos? Vamos lá. Vamos resolver esse problema agora. Então, vamos começar aqui, ó. Com a questão das hidroxilas, tá? Você olhou a hidroxila do carbono 2. Esquece, por enquanto, a hidroxila do carbono 1. A gente vai falar dela daqui a pouco. A hidroxila do carbono 2. Essa hidroxila aqui. Tá? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Quando ela está para a direita, para a direita, você coloca ele aqui, ó. Para baixo. Tá? Vamos até colocar aqui, ó. OH. OH. Para a direita. Vou colocar uma setinha aqui, ó. Direita. Eu vou colocar ele para baixo. Tá? Isso aonde? Isso aonde? Aqui. Em Fischer. Em Fischer. E aqui, ele também. em Raul. Então, se o OH está para a direita em Fischer, a gente coloca ele para baixo em Raul. Vamos ver no carbono 3 aí, por exemplo. Carbono 3 da glicose. O OH está para a esquerda. Se o OH está para a esquerda, para cima ou para baixo? Se ele está para a esquerda, você coloca ele aí, ó. No caso, para cima aí. Vamos colocar ele. Deixa eu só apagar porque ficou feio esse outro. Coloca ele para cima. Vamos ver o outro. Do carbono 4. Do carbono 4, oxigênio está para a direita. Oxigênio para a direita, eu coloco para baixo. E vale escrever também, né, gente? Aí, ó. Se o OH, lógico, isso é meio lógico, né? Se estiver para a esquerda, mas vamos deixar escrito para ficar bem bonitinho. Esquerda. Eu vou colocar ele para cima. Como no caso do carbono 3 aí. Agora, no carbono 5. Olha no carbono 5. No carbono 5, pensa comigo. O OH estava para que lado? Estava para que lado? Para a direita. Mas esse OH, ele existe ainda? Ele não existe. Está vendo esse oxigênio vermelho aqui? Olha o oxigênio vermelho aqui, ó. Ele se ligou àquele carbono. Então, ele não está nem para cima e nem para baixo. Mas o que você tem que pensar? Se ele estaria para cima, se ele estaria para cima, não. Se ele está na direita aqui, ele estaria para onde? Na direita, ele estaria para baixo. Então, o outro ligante que está nesse carbono, que é esse carbono 6 aqui, ele vai estar para cima. Pode pensar isso. Se ele estaria à direita, o outro tem que estar para cima. Se ele está à direita, vamos lá, escrever isso daí, ó. Se ele está aqui à direita, esse daqui tem que estar para cima. E vamos colocar ele para cima aí, né? Para cima onde? No carbono 5, ó. CH2OH. CH2OH. Tá? Agora, quem é que a gente não colocou desenhado aí? Os hidrogênios, né? Para a gente colocar os hidrogênios, ó. Se esse OH está para cima, o hidrogênio aqui vai estar para onde? Para baixo, quer dizer, né? Se ele está para baixo, esse hidrogênio vai estar para cima. Se esse aqui está para cima, o hidrogênio vai estar para baixo. Se esse está para baixo, o hidrogênio vai estar para cima. Se esse está para cima aqui, o único espaço para você colocar um hidrogênio aqui é aqui embaixo. Tá? E no carbono 1? No carbono 1, agora, esse oxigênio azul aí, ó. O oxigênio azul, agora, você vai ter duas opções, ó. Duas opções. Ele pode estar para cima. Ou ele pode estar para baixo. Por quê? Porque quando acontece esse ataque aqui, ó. Quando acontece esse ataque aqui, né? Dessa hidroxila a essa carbonila do aldeído, ele pode ser tanto pela frente quanto por trás da molécula. E aí vai gerar esses dois, essas duas possibilidades aqui de posição da hidroxila. Isso daqui é essa posição aqui que vai falar se o nosso açúcar é um alfa ou um açúcar do tipo beta. Por quê? Vamos considerar que ele ficou para baixo, então. Vou apagar a parte de cima aqui. Eu vou apagar esse de cima aqui. Deixa eu deletar ele. E vamos colocar que ele ficou para baixo mesmo. Para baixo mesmo. Vou fazer a ligação aqui em pretinho, ligado ao oxigênio. Ligado a esse oxigênio. Ele ficou para baixo. E esse hidroxila aqui também é pretinho, né? O oxigênio azul é aquele lá, então. Se ele ficou para baixo, aqui para cima ele está ligado a quem? Ele está ligado a esse hidrogênio, que é aquele hidrogênio que estava ligado já a esse carbono. Então, o que aconteceu? Ele perdeu a dupla ligação, o oxigênio azulzinho aqui ganhou hidroxila e está para baixo. Se, aí agora você tem que comparar ele com esse cara aqui, com esse substituinte aqui do carbono 5 aqui. Se esse substituinte está para cima, está para cima no açúcar, ele imagina o açúcar no plano, está para cima. E a sua hidroxila aqui está para baixo, para cima e para baixo. Pensa assim, olha, para cima e o outro está para baixo. Então, ele aqui vai ser um alfa de glicose. Tá? Uma alfa de glicose. Por que é alfa? Porque está para cima e o outro está para baixo. Agora, se a gente tivesse o mesmo desenho, vamos lá, colocar aqui. Se a gente tivesse esse mesmo desenho, vou copiar, deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui. Vou colocar aqui embaixo como exemplo, tá? Aqui, ó. Eu vou apagar esse hidroxila aqui. Vou apagar esses caras aqui. Vou colocar ele para cima agora. Vou colocar pretinho, né? Tem que ser pretinho a cor. Colocar o OH. Vamos supor que o ataque aconteceu pelo outro lado. Deixa eu colocar o O de azul, igual estava lá. O O azulzinho. E o H pretinho. Tá vendo que é o mesmo açúcar? É a D-glicose do mesmo jeito. Aqui é a D-glicose do mesmo jeito. Ó, para baixo, para cima, para baixo. E o CH2 para baixo. E o CH2 para cima quer dizer, para baixo, para cima, para baixo. E o CH2 para cima. Agora, o OH aqui, ó, nesse caso, ó, ele está do mesmo lado que esse substituinte, que esse carbono 6 aí, nesse caso. Então, ele é, agora, ele não é mais um alpha. Ela é uma beta-D-glicose. Tá? O que você pode pensar? A questão dele ser D é porque, normalmente, os açúcares D, eles têm esse substituinte aqui para cima, tá? Esse açúcar vai ter esse substituinte D, está para cima. Então, aí, a galera faz esse decorepa aí. Se o OH estiver para baixo, é alfa. Se o OH estiver para cima, é o beta. Lembrando que esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui, ele é chamado de anomérico. Anomérico. Tudo bem? Esse é o carbono anomérico, tá bom? Então, é isso daí. Para fazer essa projeção aí, você pode fazer isso para qualquer açúcar, mas sempre lembra o quê? Que a hidroxila aqui vai atacar a carbonila. Pode ser, nesse caso, a gente fez de uma aldose. Eu vou fazer depois uma aula de um ataque a uma cetose. Para gerar aí, essa estrutura de seis membros, que é nessa projeção de Howarth aí, tá? Espero ter ajudado vocês, espero que ajude. Se gostou da aula, dá um like. Se inscreva no canal aí, gente, para eu continuar fazendo. Eu faço porque eu curto mesmo, mas... Se der certo, melhor ainda, né? E é isso aí. Muito obrigado por assistir. E até a próxima aula. E até a próxima aula.